Fala, galera! Aqui é o Guilherme. E eu sou a Paula. E hoje a gente vai falar sobre o top 5 de filmes do Daniel Kaluya. Dia 24 de fevereiro foi o aniversário do Daniel Kaluya e por isso a gente resolveu trazer os melhores filmes dele pra vocês. A gente vai começar com o filme As Viúvas, dirigido pelo Steve McQueen. Os maridos de quatro mulheres são mortos, deixando uma dívida por atividades criminosas. Essas viúvas então se juntam para conseguir sair dessa situação. Bem, nesse filme o Daniel Kaluya tá fazendo um personagem detestável aqui. Ele tá irreconhecível. E mesmo ele sendo um coadjuvante, ele aparece muito aqui no filme e é um dos grandes destaques desse filme. Só que o problema desse longa é que ele cria uma estrutura altíssima nos espectadores. Então eu fui ver esse filme achando que eu ia ver uma obra-prima aqui. Afinal a gente tá falando de um filme aqui com um elenco incrível estrelado pelo Daniel Kaluya, Viola Davis, Liam Neeson Colin Farrell e Michele Rodriguez. Ah, hola que tal? Vou falar em espanhol só, hein? De quebra o filme ainda tem uma ótima premissa e um diretor maravilhoso, que é o Steve McQueen que foi o mesmo que dirigiu 12 anos de escravidão e o filmaço Fome. E aí o resultado disso tudo é apenas um filme mediano mas com um show do Daniel Kaluya. O próximo filme é Pantera Negra, dirigido pelo Ryan Coogler. Pantera Negra, na minha opinião, é o melhor filme de super-heróis solo. Foi muito bem construído a história. E o Daniel Kaluya tá muito bem de novo como um personagem que a gente detesta, né? Ele é uma contraposição ótima ao Pantera Negra, ao herói da história toda. E uma coisa também que se destacou muito pra mim nesse filme foi a dinâmica entre o Daniel Kaluya e a Danai Gurira. Eles formam um casal legal de acompanhar, né? E com desfecho bom. Antes de continuar a lista, não deixem de se inscrever pra ajudar aqui no nosso canal. A gente produz mais conteúdo pra vocês. E também deixem aquele like e o comentário de vocês. Fica também a gente no Instagram e no Twitter que a gente tem conteúdo exclusivo. O terceiro filme da nossa lista é Queen & Slim, dirigido pela Melina Maxoucas. Queen & Slim são um casal negro saindo em seu primeiro encontro. Mas tudo vai por água abaixo quando seu carro é parado por um policial. Para se defenderem, os dois acabam matando o policial e, desesperados, decidem partir em fuga. Gente, esse filme é muito bom. Eu acho que ele foi uma surpresa pra gente porque a gente foi ver ele também sem grandes expectativas. E ele funciona mais ou menos como Bonnie & Clyde ou então Thelma e Luiz, mas com uma temática muito importante no centro, que é a temática racial. Todo esse debate antirracista ele é abordado de uma maneira muito original e também muito instigante. É um filme que você quer ver cada vez mais. E eu acho que a diretora conseguiu, com muita eficiência, falar sobre o racismo numa perspectiva muito macro, socialmente, e também numa perspectiva micro, de acordo com a individualidade daqueles personagens que a gente acompanha. Fora que o casal é extremamente cativante, né? E mais uma vez, o Daniel Calu, ele tá bem demais e ele tá fazendo um par ali romântico maravilhoso com a Jordi Turner. Só que o final desse filme dói de verdade, é triste, é pesado, mas eu acho que é o único final pra esse filme. O próximo filme da lista, Judas e o Messias Negro, a gente não vai falar dele muito especificamente aqui porque já tem um vídeo de crítica no canal, então corre lá pra ver. Mas o Daniel Calu faz um personagem incrível que é o líder dos Panteras Negras. Nesse filme a gente não consegue ver o ator Daniel Calu e a gente só vê aquele líder dos Panteras Negras. Ele tá bem demais e com certeza ele deve ser indicado ao Oscar. Mentira, com certeza não. Mas eu torço muito porque ele tá bem demais e é um filme super impactante que você deve assistir. O nosso primeiríssimo filme dessa lista, que pra gente é o melhor filme dele, é o Corra, dirigido pelo Jordan Peele. Chris é um jovem negro que está prestes a conhecer a família da sua namorada caucasiana, Rhodes. A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rosie com um rapaz negro. Mas com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador. Bom, Corra é um filme que realmente repelou o Daniel Caluia como um grande ator. O Daniel Caluia foi aqui bem favorecido por um roteiro muito original e muito instigante, mas ele consegue representar muito bem o personagem. Começa de uma maneira leve, mas gradualmente vai se envolvendo nessa situação mais que desconfortável, perigosa. Tem uma cena maravilhosa dele que eu acho que vai ser uma daquelas cenas clássicas do cinema daqui pra frente, que é quando ele fica olhando fixamente pra câmera e ele fica com aqueles olhões dele e do nada ele começa a chorar, então é uma cena maravilhosa. E obviamente o filme é maravilhoso, ele é um filme meio loucão, mas ele tem lógica na sua loucura e que além disso passa uma mensagem fortíssima e que faz você pensar durante semanas sobre o filme. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!